A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as mortes de indígenas e anomame no norte do país. Profissionais da saúde reforçam os atendimentos em Boa Vista, Roraima. O Ministério da Saúde informou que a Força Nacional atendeu, logo no primeiro dia de atuação, 90 indígenas da etnia e anomame em Boa Vista, Roraima, na região norte do país. Os quadros de saúde eram variados, com predominância de casos moderados. Mas com ocorrências graves de anemia, diarreia aguda, pneumonia, malária e desnutrição. Autoridades públicas e civis serão investigadas por omissão e genocídio da comunidade de anomame. Este tipo penal, sancionado em 1956, prevê punições para qualquer tipo de omissão que leve ao extermínio de determinado grupo étnico. Com o que eu vi, com aquilo que a sociedade viu, eu não tenho dúvida que havia, infelizmente, não só negligência, como também uma certa intencionalidade que vai ser apurada pela Polícia Federal. Então, esta lei em vigor garante que haja investigação, determinei a Polícia Federal, o inquérito foi instaurado, as pessoas serão ouvidas, abrangendo desde as pessoas que praticaram crimes nos territórios indígenas, até os responsáveis pelo abandono sanitário e assistencial no que se refere à alimentação. A morte de 500 crianças não pode ficar impune. E no que depender do governo do presidente Lula, não ficará. Mas, claro, que nós precisamos também prevenir que essas ocorrências nunca mais aconteçam no Brasil.